Eu enxerguei um Al-Arli muito mais organizado do que o Flamengo na partida do próprio Flamengo contra o Al-Vilhau. Pois, inclusive, o péssimo início, péssimo não, mas o mau início de jogo do Real Madrid, como o Tafariu disse no destaque inicial dele, eu concordo. Então, deve-se muito à marcação interessante do Al-Vilhau, que faz uma marcação mais fechada, mais compacta, podemos dizer assim, e impede o Real Madrid buscar infiltrações, tendo que preferir jogada individual, que o Vinícius Júnior tenta, algumas individuais, ele até sai na cara do goleiro, o goleiro defende, aquela que o Rodrigo rouba a bola e dribla perfeitamente o jogador e manda por cobertura, mas ela baixa na traga. Mas, enfim, eu vi muito mais desorganização do Al-Arli do que do Flamengo. E, até acrescentar um ponto, nessa disputa de terceiro lugar, Al-Arli-Flamengo, se o Flamengo não tomar cuidado, só para encerrar esse assunto aqui, ao Al-Arli dessa comparação, se o Flamengo não tomar cuidado e não entrar mais ligado no jogo, podemos dizer assim, pode acontecer do Flamengo nem conseguir um terceiro lugar, na minha opinião. Ok. O que você acha sobre isso, Tafariu? Eu não duvido também, não. Eu tenho esse pensamento, já por conhecer esse time do Al-Arli, porque no ano passado eu já acompanhei bem ele, não teve grandes modificações desse time do ano passado para cá. E você, antes de você perguntar isso, você falou sobre essa questão de, parecia que ele não sentiu, né, que o Real Madrid, enfrentar o Real Madrid. Esse time é muito confiante. Como eu disse numa live anterior, não lembro se foi na primeira ou na segunda, o Al-Arli, quando ele foi enfrentar o Palmeiras, você tinha um técnico deles no anterior, que era o Pizzo Mozimane, ele dizia que, se eu tiver meu elenco completo, eu vou vencer o Palmeiras, eu vou atropelar o Palmeiras. Ele sabia que o time dele tinha qualidade. Então é um time confiante, é um time que tem uma grande torcida, e, por isso, até por estar jogando em casa, né, porque, apesar de ser no Marrocos, você está jogando na África, então você está jogando num território que você conhece, com a tua torcida próxima, então você tem tudo isso, e mais uma equipe confiante, que já está acostumada a jogar essa competição. Então isso aí faz uma diferença enorme, uma equipe que disputa sempre, assim como o próprio Al-Ilau, e, por ser base de seleção egípcia, então já tem um nível de enfrentamento maior também, maior campeão africano, né, da história, então você vê que é uma equipe realmente experiente, uma equipe de qualidade, bem treinada, e aí entra aquela questão que você falou do Flamengo, você perguntou da comparação, eu acredito que talvez entre muito essa parte, a parte tática, que já está consolidada na mão do seu treinador, o treinador, se eu não me engano, ele está aí há aproximadamente uns seis meses, então já tem um tempo maior de trabalho, é um time que está em meio de temporada, também tem a preparação física, né, que é importante, e ao mesmo tempo tem esse... somado todas essas experiências, todas aí, eu acredito que por isso ele conseguiu fazer um jogo melhor que o Flamengo, o Flamengo está passando essa dificuldade justamente pelas trocas que a gente falou na live anterior, esse fato de ter trocado de treinador, ter feito mudanças, e também está em início de temporada, não podemos esquecer disso, o Flamengo acabou de retornar de férias, começou o campeonato enfrentando adversários de nível inferior, no campeonato carioca, e também teve uma Supercopa do Brasil, que também deu um desgaste físico, com certeza, e emocional, pelo fato de ter sido derrotado, e aí vai para um jogo desse e toma um gol logo com dois minutos de jogo, acho que isso aí tudo faz diferença, no fim das contas, para afetar. Mas eu, como falou o Bruno, eu não duvido nem um pouco que ele possa causar grandes dificuldades para o Flamengo, principalmente por conta dessa defesa forte que tem o Auali, e também já mostrou que tem qualidade na frente também. Não adianta a gente falar que é só a defesa, se defende muito bem, mas soube atacar o Real Madrid, deu chance, sim, para que esse time fizesse gols. Não aproveitou, entrando naquele aspecto que eu já disse em lives também passados, que o fato de um time sul-americano, africano, ou de outra região, que não seja europeia, ele tem um pouco mais de dificuldade, ele muitas vezes hesita numa jogada, numa finalização, ele quer dar um passe a mais, ou um toque a mais para finalizar, e aí acaba perdendo por conta disso. Então, acho que isso daí foi uma das razões de não ter feito mais gols no Real Madrid, mas o Real Madrid, sim, deu condições de sofrer gols, e a defesa do Flamengo, a gente sabe que não é tão ajustada como o Real Madrid. Então, acho que tem, sim, esse risco, mas o Flamengo, pela qualidade técnica e a individualidade de alguns jogadores, pode fazer diferença, sim, mas não vai ser fácil, isso eu garanto. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma